Se estão com os titulares ou com reservas. Olha que boa jogada do Helder, fez o drible. Botou lá pra área, gol! O William do Corinthians! Abre o placar o Corinthians! Num ótimo lance do ex-Weldinho e agora o Helder lateral do Corinthians! Dominou, encarou a marcação, deu o drible do Egídio. Olhou antes de tocar a bola pra antecipação do William. Bate de primeira firme pro fundo do gol! O William, camisa 11, abre o placar do Engenhão. O Corinthians faz 1x0, belo lance do Helder.